Olá amigos da TV Com Canal 22, a rede da família Cisense, iniciando mais um programa TV Shopping, aqui na Elite Car Multimarcas, Avenida Dom Antônio 2485, telefone da Elite Car Multimarcas, anote aí 34212121. Atenção, olha só, estamos aqui com os gerentes da Caixa Econômica Federal em Assis, o Percy, o Fábio aqui conosco e o Jerônimo, empresário, grande empresário Cisense aqui da Elite Car Multimarcas. Jerônimo, um evento de sucesso vem por aí, que é o grande feirão da Elite Car, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Então, esse é um evento que a gente sempre costuma fazer, entendeu? Mas dessa vez nós viemos diferente, Marcos, viemos com uma parceria com a Caixa aí, viemos com uma taxa diferenciada, a loja com a parceria com o banco, entendeu? Isso é um algo diferente, para dar alguma coisa diferente para o nosso cliente. Por isso nós trouxemos aí o Fábio, trouxemos o pessoal deles aí, para você estar o Percy, para você estar aí falando e mostrando eles também, falando do projeto, do projeto da Caixa essa semana, entendeu? Esse projeto é essa semana, Marcos. Essa semana de 7 a 12 de abril, muitos e muitos carros aqui, zero quilômetro, seminovos, a sua escolha, variedade em marcas, modelos, cores e tudo mais, a loja prontinha para atender a clientela, né? Com certeza, Marcos. Aqui nós temos os seminovos, eu tenho porque nós vamos financiar de 10 anos para baixo, a Caixa vai vir com uma taxa especial. Nós temos o seminovos 2012 ao 2003, entendeu? 2001, nós temos qualquer linha e também temos o zero, Marcos. Qualquer linha no zero, qualquer marca, qualquer modelo, vem aqui que vai ter carros abaixo da tabela. Nós não precisamos falar no IPVA, mas toda a documentação paga. vem aqui, você que falar que assistiu na TV aqui também, nós vamos dar um brinde, vamos fazer um negócio diferenciado para você. Ok, Elite Car Multimarcas, esperando você aqui. São mais de 70 mil telespectadores nos assistindo nesse momento. Vamos falar com o Percy, o Fábio agora, para saber exatamente sobre essa parceria, esse convênio Elite Car Multimarcas com a Caixa Econômica Federal, especialmente nessa semana de 7 a 12 de abril. Com licença, fala com o Percy primeiramente aqui. Tudo bem, Percy? Tudo bom. Como é que vai? Tudo ótimo. Fala para a gente então essa parceria. Uma parceria muito bacana, uma taxa diferenciada a partir de 0,93 até 60 meses para pagar. É uma taxa que não existe no mercado, a Caixa está entrando firmemente nesse nicho novo, nesse negócio novo. Nós já financiamos veículos há algum tempo, mas a gente vai entrar agora para valer. Como a Caixa já faz o financiamento dos imóveis para a população, a Caixa agora também vai financiar o carro próprio para todo mundo e com certeza com taxa muito abaixo da concorrência. Fábio, fala para a gente. Então uma taxa super especial, 0,93, agora Caixa Econômica Federal, facilitando a compra aqui juntamente com a Elite Car Multimarcas, não é verdade? A Caixa é conhecida publicamente como o banco da casa própria e não porque do veículo também. Ela vem financiando o imóvel, financiando os móveis da casa, agora chegou a hora do veículo. A taxa é a partir de 0,93, com prazo até 60 meses, importante frisar, que é diferente do mercado. Comredibilidade, Caixa Econômica Federal? É uma empresa de mais de 150 anos, não é um banco que chegou para estar passando uma temporada. Nós viemos para ficar na cidade, temos duas agências, uma na Avenida do Rio Barbosa, outra na Nova de Júlio. A questão dos nossos clientes, ter um tratamento diferenciado com relação à questão do atendimento, a questão do cliente, ter um cadastro, quem não for cliente também vai poder ser atendido. A Caixa tem essas taxas do mercado, realmente foi aquilo que o G comentou. Essa parceria é para propiciar a compra do veículo. Ele propiciou o veículo, nós propiciamos o financiamento. As taxas da P1 93, eu acho que o mercado não pratica realmente a partir dessa taxa, muito difícil. A Caixa não é mais um banco. Ela trabalha no fomento da economia, assim como a gente do governo, na questão de financial imóvel, infraestrutura, tudo isso. E agora ela vem com o diferencial do veículo. Eu acho que chegou a hora de nós atacarmos esse mercado também. E o concorrente que se cuide, que nós estamos aí para ganhar mercado. Jerônimo, para fechar com chave de ouro então, convidando os nossos amigos telespectadores a virem correndo aproveitar as grandes ofertas que você vem trazendo aqui de 7 a 12 de abril, nessas condições super especiais. É isso aí, Marcos. Como você viu eles falando, as taxas são especiais e nós viemos... Porque não adianta a gente fazer um algo que todo mundo faz e vai. Não podemos... Eu não gosto de fazer sempre a mesmice. Vamos fazer um algo diferente. Vamos trazer um algo diferente para a população. Vamos trazer uma... Procurar uma taxa legal, procurar uns bancos legais. O banco legal que hoje é a Caixa, é uma potência. Então nós estamos trazendo o que o mercado quer, entendeu? E está aqui. Os carros estão aqui. Venha. Mesmo se não for para você comprar, mas venha visitar a gente, venha conhecer. Vem ver a proposta que a gente tem. Os carros, temos carros desde... E outra coisa, não temos só o que... Temos o que o cara quer. Ah, o cara quer um Corolla. Hoje eu tenho Corolla. Vou ter Corolla 2011, vou ter Corolla 2014, vou ter Corolla 2000... Até o 15 novo hoje eu já consigo arrumar para o cliente. Falo bem desse carro porque é um carro que todo mundo procura. E também temos um no 2009, 2010, 2011, 2012, carro popular, Golzinho, 2012... Temos de tudo para que você não saia daqui sem o seu carro. E outra coisa melhor, sem a taxa legal. Exatamente. Mais de 100 veículos no estoque. Multimarcas aqui na Elite Car, Avenida Dom Antônio 2485. Fone, anote aí novamente. Repetindo, 34212121, grande feirão Elite Car Multimarcas, Caixa Econômica Federal, de 7 a 12 de abril. Não perca tempo, corra para cá, venha adquirir o seu carro próprio aqui. Taxas a partir de 0,93 até 60 meses para pagar. Veículos a partir de 2004 até 0 km. Esperamos você aqui na Elite Car Multimarcas. Vem comigo!